Fala aí queridos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pra conversar com vocês sobre os carros de Cyberpunk. Sim, porque é uma coisa que muita gente tá perguntando, muita gente tá questionando como que tá a jogabilidade, como que tá a variedade, se tem como personalizar ou não o carro. Então no vídeo de hoje eu vim responder essas perguntas pra vocês. Vocês estão vendo imagens de fotos que eu tirei usando o modo foto do Cyberpunk. Então essas imagens são capturadas por mim, vocês vão ver os meus personagens aí, pelo menos um pouquinho deles, porque no final das contas o foco é os carros do game. Então eu vou conversar com vocês sobre como funciona essa mecânica. E já vou lá logo na lata como é que é. E aí Patife, tá bom? Ó, a jogabilidade tá boa, a variedade de carros é boa, tá? Então os carros tem a função deles dentro de um RPG de mundo aberto, com foco em batalhas de tiro em primeira pessoa. O papel do carro é simples, é de levar do ponto A ao ponto B. A gente sabe que muitos jogos quando vão fazer isso, fazem isso de maneira frustrante, de maneira ruim, né? A viagem de carro normalmente fica ruim. Esse não é o caso do Cyberpunk, muito pelo contrário. A experiência de dirigir é gostosa, sabe? A física do carro é boa. E eu poderia dizer que no chão os carros se aproximam até mesmo dos carros do GTA V. Em primeiro dos danos GTA V, nesse ponto de mundo aberto e caos, GTA V eu diria que é tipo um supra-sumo do que a gente tem de carros em games. É óbvio que a gente não vai colocar em pauta jogos tipo Forza, sabe? Que obviamente que eles são jogos 100% voltados pra carro. O GTA, obviamente, ele é mais, entre aspas, casual, né? Mas os caras, a Rockstar criou essa mecânica de carros no GTA há alguns anos. E ela é muito boa, né? Então ela é uma referência porque o carro é um grande elemento dentro dos jogos GTA. Aqui dentro do Cyberpunk, os carros têm uma função importante que é a de te transportar do ponto A ou do ponto B, como eu falei, e não ser frustrante. E eles fazem isso muito bem. O básico é muito bem feito. A pilotagem é boa, tem alguns bugs de impacto ainda. Então se você bate muito forte na traseira de um outro carro, não vira uma batida. Mas o seu carro meio que alavanca o carro da frente pra cima. Enfim, então isso é um ponto negativo. E óbvio que não é um jogo feito com pensamento em ampliar muito a mecânica dos carros. Então assim, quando a gente olha pro jogo, né? A primeira vez que vocês vão ver, a primeira vez que você pegar o jogo, pegar um carro e sair dirigindo, vai ser satisfatório. Vai ser, você vai falar, caraca, mano, funciona bem, da hora. Mas não se aprofunda muito nisso. Então você não tem uma física aérea. Apesar de que os carros ainda rampam, e eles rampam com uma física bem próxima do GTA. Não é aquela física Ubisoft, sabe? Que gruda o carro no chão, não. Tipo, o carro ele rampa, ele tem um movimento legal. Mas não é o foco do game, né? Então não tem saltos distantes, não tem nada disso. Então, mecanicamente, é muito simples. É carro no chão, movimentação do ponto A ou B. Tanto que, de novo, não dá pra comparar esse ponto até com o GTA muito, porque o carro para por aí. Você não pode nem atirar de dentro do carro quando você tá dirigindo, né? Quem sabe, pra adições futuras, a CD coloque essa função nos carros, né? Ou até porque em breve a gente vai ter um multiplayer. Em breve não, vai demorar um pouco. Mas logo a gente vai ter um multiplayer pro Cyberpunk. E aí eu acho que a mecânica, de fato, vai ter que ser otimizada. Hoje a função é só movimentação. E aí você vai ter vários terrenos. Então você vai passar por deserto, você vai ter carros de diferentes gangues. E aí? A jogabilidade deles é diferente? Sim. A jogabilidade de um carro pra outro é muito diferente. Inclusive os carros, eles são um reflexo da região que você tá. Dependendo da região que você tá, você vai tá numa região, às vezes, que é dominada por uma gangue latina, né? Com raízes latinas. Então você vai ver que os carros vão ser carros maiores, mais parecidos com aqueles carros de exibição, sabe? Então, carros com seis rodas, com pinturas latinas e frases, não sei o quê. Quando você vai pra fora de Night City, pros desertos, você vai ter carros com aquela característica mais off-road. Então umas rodas cabulosona. E dentro do universo do Cyberpunk, né? Então carros com modificações. Você vai ter chip, cabo saindo. A jogabilidade entre os carros é muito diferente. O que é bem legal também. E é lógico, talvez, eu já falei no primeiro vídeo, mas preciso falar de novo, a mecânica pra você adquirir esses carros, eu acho que aí tá um grande charme de tudo isso, né? Do Cyberpunk, que diferencia ele de outros jogos. Pra roubar um carro na rua, se tiver um cara dirigindo um carro, quanto mais, entre aspas, raro for o carro, ou seja, quanto ele é mais rápido, quanto melhor for a jogabilidade com ele, mais você vai ter que ter força pra roubar. Como assim força pra chip? Mano, sabe aquilo de você abrir a porta, puxar a pessoa do volante, jogar ela no chão e pegar o carro dela? Trazendo isso pra vida real, você precisa ser mais forte do que aquela pessoa que você tá puxando, né? Então, resumidamente, é assim que funciona a mecânica de roubar carros na rua. Você precisa ter pontos na sua estatística de força, e aí você vai conseguir arrancar as pessoas de dentro do carro e roubar o carro que você encontrou na rua. Pra roubar carros que estão estacionados, você tem que saber arrombar, e você tem que saber fazer uma ligação direta. Então, você precisa ter conhecimento técnico. É uma outra skill, é um outro atributo do Cyberpunk. E se você quiser roubar carros parados, você vai ter que usar essa mecânica. Dá pra montar uma build que vai ter os dois. Vai ter força e vai ter conhecimento técnico pra fazer isso. E aí você não vai ter praticamente limitação nenhuma de carro. Por exemplo, a própria viatura da polícia, que é um dos mais difíceis, é 9 pra roubar e tal. Então, você pode fazer uma build assim, e você pode distribuir pontos dentro dessas builds pra que você seja, sei lá, tipo, um lutador mecânico, tá ligado? Então, tipo assim, você vai dar porrada e arremessar e montar armas e tal. Enfim, então dá pra você mesclar e fazer isso. Nenhuma das builds que eu fiz foi assim, mas aí está, né? Então, vai ser da opção de cada um. A variedade de builds do jogo tá muito legal. Adquirir os seus próprios carros, tá? Isso é uma mecânica que eu gostei muito, porque a CD transformou carros num colecionável dentro do jogo. Então, você não tem, por exemplo, uma concessionária. Você não vai numa concessionária e vai ter 80 mil carros pra você escolher. Mas você não vai ter, por exemplo, no GTA, eles optaram pelo online, né? Eu lembro que na época você abria a loja online e comprava os carros e tal. Aqui não. Aqui você vai estar andando, e dependendo da região que você passar, você vai receber uma mensagem de alguma das pessoas que você conhece da região falando Olha, eu tô vendendo um carro. Você vai liberar esses carros conforme você for tendo mais notoriedade, né? Tendo mais reputação nas áreas. Então, se você é uma pessoa que tem uma reputação muito foda, a galera sabe que você tem dinheiro, que você faz vários trampos e tal, eles vão te mandar mensagem e falar, ó, eu tenho carro XYZ. Ali é uma habilidade imensa de veículos que vai aparecer o tempo inteiro. E esses veículos, eles entram como uma missão secundária no seu game. Então, não tem uma marcação muito específica no mapa, é até um pouco difícil de achar o carro específico. Você recebe aquele SMS, tem uma descriçãozinha do carro, né? Do vendedor, então é bem imersível. O cara falando, pô, esse carro aqui é irado, muito rápido, carro de gente que tem dinheiro, enfim. Você vai receber uma pequena descriçãozinha e uma foto daquele carro. Aí você vai até o lugar que está esse objetivo, esse carro vai estar estacionado em algum lugar, numa garagem, numa vaga, num prédio, qualquer lugar assim. Você aperta o botão e compra. Observações, os carros são caros, né? Então, os três inícios você tem um carro já, você começa com um carro. Mas os carros que você vai comprar são caros. Se a sua ideia é colecionar carros, você vai precisar ralar. Porque eu vi carro ali, que é muito caro. E se você for fazer na build, por exemplo, meu foco está sendo em fazer implantes no meu personagem. Implante é muito caro. Só para você terem noção, mais ou menos, uma missão média no nível 15 ali vai dar mais ou menos na casa dos mil, dois mil de dinheiro, uma missão aí de uns 15, 20 minutos. É isso, mais ou menos essa média. Isso é uma média bem, mano, bem rasa. Você vai ganhar esse dinheiro. Um carro, um carro top, um carro esportivo, custa 135 mil. Um implante para a sua perna, custa 45 mil. Então, mano, para você ter um implante na sua perna e comprar um carro, você precisa de 180 mil edinhos, que é o dinheiro do Cyberpunk. E para ganhar 180 mil edinhos, você vai jogar uma cara, entendeu? Vai fazer muita missão secundária, vai fazer muito job, muito corre, para levantar esse dinheiro. E é isso, você não tem soma condicionada, você tem que ir até o carro. Então, funciona, é legal. Eu estou me divertindo. Transporte não é um ponto ruim. Ah, tem as motos também. Bom, tem variedade de carro. Tem caminhão também, que são lentos, pesados, saem empurrando tudo. Tem carros blindados. E tem as motos também, que eu quase esqueci de falar. A moto, para mim, fica um destaque de... A primeira pessoa, pilotar a moto na primeira pessoa é muito legal. Fica bem a dica. É muito divertido pilotar a moto na primeira pessoa. Aliás, todos os carros têm interior também diferenciado. Então, você rouba um carro de uma gangue, o interior vai combinar com o lado externo, vai conversar com o carro, vai mudar de cor de um carro para outro. Isso não é muito padrão. É bem alternado. Ah, e uma pergunta que muita gente fez. Dá para personalizar carros? Olha, nos trailers antigos, nos previews do game, eles falavam que ia dar. Eu, com quase... Não, agora eu já estou com 40 horas de jogo. Eu com 40 horas de jogo, não tive a chance de personalizar nenhum veículo. Eu não tive essa chance. Eu não consegui personalizar carros no game. Mas, disseram que ia dar. Ou seja, é possível que talvez não pete o futuro, ou é possível que alguma missão a qual eu não vi. Faltou profundidade nesse quesito do carro, no final das contas. Porque você, oficialmente, você compra o carro, você usa o carro, e é isso. Não vai ter super saltos. Tem corrida. Tem corrida no meio da cidade. São missões específicas, mas tem. Mas, de novo, não é o foco do game. Isso fica bem claro quando você está jogando. É um conteúdo muito pouco aprofundado. Então, é uma mecânica boa. É uma mecânica que funciona. É uma mecânica que se adapta ao jogo que é. Mas, obviamente, ele não é o que é carros num GTA da vida. Sabe? Tipo, ele, de fato, é uma ferramenta de transporte e é um colecionável legal. Você não tem uma garagem em que você exiba esses carros. Você tem um menuzinho que depois que você vai, você conheceu o carro, comprou o carro, você segura um botão. Se não me engano, é o V no teclado. Eu acho que é o V no teclado. Você segura o V no teclado e aí você chama o seu carro. E aí ele vem de maneira autônoma, o que é bem legal. A minha moto me atropelou vindo. É divertido. Ele chega, você entra no carro, vai do ponto A ao ponto B, faz a sua missão e é isso aí. Tá ligado? Às vezes você vai buscar um personagem, às vezes você vai estar no banco de passageiros e aí você vai atirar. Mas, por enquanto, é isso. Ele é realmente só um meio de transporte. e apesar de ser uma mecânica boa, bem feita, ela é bem básica, ela é bem rasa, ela é somente o suficiente para você se transportar, para você ter um colecionável nada muito aprofundado. Eu acredito que a CD Projekt vai investir um pouco mais nisso. Você vê que eles colocaram muito carinho nos carros, no trabalho interno, no trabalho externo, no visual, nas mecânicas, para parar por aí. Então eu acredito que dentro de um tempo a gente vai ver atualizações que vão colocar novas funções para os carros. A princípio, é bem básico, funciona bem, é gostoso, é satisfatório, não é incrível, mas eu acho que está muito bom para a proposta do game. Certo, senhores? Se ficar dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários. Eu fiz esse vídeo baseado nos comentários do último vídeo que bastante gente perguntou de carro e daqui a pouquinho tem mais um vídeo tirando grandes dúvidas aí de vocês, falando sobre um conteúdo exclusivo, já que eu tive esse acesso antecipado graças à CD Projekt. E amanhã, dia 9, vai ser o dia inteiro de gameplay mesmo, o vídeo mostrando várias coisas legais para vocês aqui do jogo. Fechou? Queria dizer isso, tamo junto, espero que tenham gostado, não esquece o like, se você não é inscrito ainda, se inscreve, um beijo, é nóis, até a próxima e tchau. E aí, E aí,